10 dicas de ouro para reduzir o estresse, para emagrecer na menopausa, é emagrecer e ter saúde. Dica 1, faça a gestão do seu tempo. Eu também tenho que fazer a gestão do meu tempo. São 24 horas que nós todas temos igualzinho. Em média, nós dormimos, nós deveríamos dormir, 8 horas, 1 terço. Sobram, em média, 16. 16 você tem que dar conta de todo o resto. Então você tem que entender que o dia, a minha avó falava isso, só tem 24 horas. Na verdade, isso tem 16. Então o que você pode fazer em 16 horas? O que você pode fazer em 16 horas? É o primeiro ponto que você tem que fazer, a gestão do seu tempo. Segundo, você só consegue fazer a gestão do seu tempo quando você tem uma agenda programada. Por exemplo, hoje, eu acordei às 8, eu estava toda cronometrada. Fiz o telegram, para que arranha 360 graus, sabe? Fiz 40 minutos de exercício, tinha que me arrumar. Eu comecei a minha agenda às 7h30 da manhã, 10h30 da manhã, para eu encerrar às 19h30, para eu entrar na live das 20h às 21h com vocês, para depois ir para a minha casa, jantar, fazer receitas e dormir meia-noite. Eu faço a minha agenda do dia, todos os dias. Então você tem que entender o que dá para fazer no teu dia. E programar ou para o dia ou para a semana. Eu gosto de programar muito o dia. E também eu programo o que não dá. O que eu faço quando não dá? Ah, eu não consegui fazer receita hoje. Exemplo, você tem que ver para você. Eu faço receita amanhã. Então eu vejo o que dá para levar para amanhã, eu levo. Não dá para fazer tudo, rainha. Eu não posso comprometer o meu sono. Você tem que ver o que dá para fazer dentro da sua agenda programada. Segundo, terceiro, não deu para fazer. Mentora, não deu. O que eu faço? Delega. Nem coloquei isso aqui, mas aqui. Você tem que delegar. Não queira fazer tudo. Por favor, não faz isso com você. Olha a ameaça constante é que o teu cérebro está sendo exposto. É prejuízo para a tua saúde. E não é só do peso. É para tudo. É para o teu sono. É para a tua imunidade. É para você ter uma pressão em níveis fisiológicos. Terceiro, quarto. Tem a ver com tudo que eu estou falando. Você tem que se poupar. Você tem que se poupar. Por que, mentora, eu tenho que me poupar? Nossa, está coçando meu nariz. Você tem que se poupar para você equilibrar o teu cérebro. Para o teu cérebro entender que você não está como uma bomba relógio sob efeito de uma ameaça constante. O que é ameaça constante, mentora? O estresse. O estresse. O estresse, rainha. Você tem que entender que essa palavra não é uma barata ou estressada. O que ela está refletindo na tua saúde. Quando eu falo, rainha, presta atenção no que eu digo para você conectar as ideias. Porque tem muita gente não sabendo fazer a gestão do seu estresse. Então você tem que entender de que forma que o estresse te afeta. Então você tem que se poupar. Para que, mentora? Para o teu cérebro se equilibrar. Para ele colocar em dia a tua pressão arterial. Para ele colocar em dia a tua frequência cardíaca. Quantas vezes você pode ter uma crise de ansiedade porque você está estressada cronicamente. Quem já passou por crise de ansiedade sabe o que é. Tem gente que parece que vai infartar. Infartar. Começa a ter uma opressão, uma angústia. Por quê? Porque o que o teu cérebro está captando de tudo isso? O que ele está entendendo que está acontecendo com você? Se você não se poupar, se você não poupar o teu cérebro, não vai dar certo. É uma questão de tempo para essa tua maquininha e adrenal fundir. Quando ela funde, você funde como um todo. Vem um outro quadro, a faradiga adrenal. Muitos tratam como depressão. Não é. Não é. Você produz tanto cortisol que depois você nem produz mais. Tanto que muitas vezes o médico que está preparado tem que repor com corticóide base. Igual tem que dar o teu corpo não está mais produzindo até a tua glândula recuperar. O que mais? Vem a receita da vovozinha que é o quinto. Alimentação saudável. Eu nem vou falar disso. Por quê? Porque se a tua máquina só funciona com a alimentação certa. A sua máquina, vou repetir, a sua máquina só funciona com a alimentação certa. Eu nem vou entrar no médico da alimentação porque eu venho falando constantemente desse tópico para você. Senão você está jogando lixo para dentro da sua máquina. Sexto. Outra coisa padrão também. Exercício. Exercício. Você... Ah, exercício de horas. Não, exercício de mais estressa. Quem faz muito exercício não funciona. É exercício para você ficar bem. É exercício para você ter saúde. É exercício para você ter equilíbrio hormonal. É exercício para você produzir endorfinas. É exercício para o bem-estar. Seja o que você está precisando. Seja um aeróbio. Seja uma caminhada. Seja uma bicicleta. Seja uma natação. Seja uma musculação. Seja uma dança. O exercício também não vou entrar no método de exercício. Que o seu corpo está precisando, rainha. Ou, de repente, não gosta de exercício. Vai fazer uma yoga. Outra coisa. Outra estratégia. Ainda estou aqui nesse aqui. Vai fazer meditação. São inúmeras estratégias. Vai fazer acupuntura. Isso eu coloquei tudo no pacotão do exercício. Exercício, yoga, acupuntura, meditação. Olha quanta coisa você tem para fazer. Tudo isso ajuda no estresse. E eu nem estou subdividindo. Estou colocando numa lista geral para você. Por quê? Porque eu gosto de trazer coisas que eu entendo que é mais importante para você. O quê? Seja isso. Eu não quero abrir mão de trazer isso para você, rainha. Seja a tua prioridade. Diga sim para você. Diga sim para você. Primeiro é você. Isso não é ser egoísta. Isso é ser. Isso é ter bom senso. Isso é ter sanidade. Não existe você dizer sim para o outro. O que é o próximo que eu falo. O que é o último, na verdade, que eu coloquei. Mas eu vou antecipar. Saber dizer não. Tudo que te pedem. Tudo que querem que você faça. E você não sabe dizer não para os outros. Você sabe dizer não para você. Para os outros você não sabe. Você vai magoar. Você vai chatear. Então sempre você tem que agradar primeiro ao outro. Sempre será. Isso está certo. Não, eu te digo. Isso está errado. Isso está errado. Você tem que agradar primeiro a você. E traz isso para você. Não é ser egoísta. Primeiro é o sim para você. Depois o sim para o outro. Fazer o teu ritual para dormir. Vou até voltar porque eu acho que é importante. Eu tenho um vídeo no YouTube só sobre o ritual do sono. Toda sequência. Faz isso para dormir. Faz isso para você desacelerar. Faz isso para o teu cérebro entender que está na hora de baixar a adrenalina. Mas isso é porque eu esqueci. Quero não. Então eu vou fazer um resumo rápido. Faça a gestão do seu tempo. Tenha uma agenda programada. Delegue tarefas. Poupe-se. Adote o seu ritual do sono. Alimentação saudável. Exercício. Yoga, meditação, acupuntura. Tem um monte de coisa aqui. Seja a sua prioridade. Diga sim para você. Diga não para os outros. Primeiro. Diga não. Saiba dizer não. E faça o que te faça feliz. Faz o que te faz feliz. São dez dicas de ouro.